Oi, eu sou o Daniel Matias, eu trabalho no Núcleo de Inovação Digital aqui da Natura e sou líder da plataforma global do Rede Natura aqui na Natura. A Natura é uma empresa de beleza, é uma empresa do ramo de cosméticos que tem muito carinho pelos seus um milhão e meio de consultoras e se esforça dia a dia para prover para esse público as melhores condições para que elas realizem seus sonhos, seja através da venda direta ou através da plataforma digital. O Rede Natura começou há três anos como uma forma de oferecer para as nossas consultoras uma maneira de fazer vendas através do mundo online. É uma aposta na Natura nessa mudança digital que acontece na vida das pessoas e que também acontece na vida das nossas consultoras. Tudo o que fazemos aqui é pensado com carinho e com muita atenção nesse mercado da venda direta de cosméticos. Dentro desses três anos de existência a Natura já conseguiu várias conquistas. O Rede Natura também. Nesse último ano de 2016 nós dobramos de tamanho em relação ao ano anterior. Nós tivemos uma Black Friday histórica com altos volumes de acessos e com 100% de estabilidade. Isso dá para a gente muita confiança no trabalho que vem sendo feito. Nós começamos pequenos, começamos em uma cidade, expandimos para uma segunda cidade. Depois criamos a operação no Brasil inteiro. Hoje o Rede Natura já está em três países da América Latina e tem a intenção de até 2019 atender outros três países, estendendo assim o mercado digital para todas todas as operações da Natura. Nós aqui trabalhamos em células. Células que são compostas por profissionais de tecnologia, os nossos fornecedores e parceiros e os usuários de negócio. Esse modo de fazer, esse modo de trabalhar nos garante agilidade, nos garante proximidade com as tendências que aparecem no mercado e garantem o sucesso do Rede Natura. Esse ritmo de expansão, esse ritmo de constante melhoria que nós implementamos aqui no Rede Natura, não é possível se fazer sozinhos. Nós contamos com nossos parceiros. Eles são fundamentais para a nossa estratégia. A Compasso faz parte destes parceiros que nós trabalhamos aqui no Rede Natura. Sem uma parceria forte, sem uma parceria coesa, a gente jamais teria conseguido alcançar os resultados até agora.